Jornal da Manhã Desde que anjo caído cai Desde quando nem vi A sombra do amor ali é Desde que não fugimos Pra ilhas de salvos cílios De neve que nunca vimos Desde que nada infringimos Aquela tenda que não ouvi Desde o ninho a boca soube Amor a Léo sem quem o louve Cego que vê Surdo que ouve Quantos pais eu já matei Ao mesmo tempo réu e rei A lua o quarto me dei O perdido assim que te achei O perdido assim que te achei O perdido assim que te achei Desde que você disse nem Sabe quem foi Johnny Coltrane Noel Rosa era alguém E seus tios gostavam bem Eu te amo desde que Anjo caído cai Desde quando nem vi A sombra do amor ali é Desde que não fugimos Desde que não fugimos Pra ilhas de salvos cílios De neve de neve que nunca vimos De neve que nunca vimos Desde que nada infringimos Aquela tenda que não ouvi Beijo no ninho a boca soube Amor a Léo sem quem o louve Cego que vê Surdo que ouve Quantos pais eu já matei Ao mesmo tempo réu e rei A lua o quarto me dei O perdido assim que te achei 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 O que é isso?